VULADA SICK É a minha casa! Uau! É a minha casa dos sonhos! Ei, o que você tá fazendo? Que? Ei, é minha! Minha casa! Minha casa! Minha casa! Ok! Oh, não! Não! Mamãe, mamãe! Sim? Preciso de uma casa! Casa? Eu tenho uma ideia! Vem! Vem! Uau! Uau! Ufa! Prontinha! Oba! Por aqui! É minha casa! Draca! Vem! 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 Tá-dã! Minha casa! Uh, Niki-Niki! É a minha casa! Não é minha! Aham! Pra você! Não, Niki! Isso é pra meninas! É pra você! Não! É pra meninas! É pra você! Uau! Gostei! Pode entrar! Uau! Legal, Niki! Adorei! Você gostou também? Sim! O que? Não! Minha casa! Eu ajudo você! Ha! Ha! Não! Lá 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 lá! Podemos morar juntos, Niki! Sim, sim, sim! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Talvez alguém possa me ajudar! Tchau! Ei, é meu! Meu! Ah! Onde está a mamãe? Vamos encontrar a mamãe! Sim! Mamãe! Mamãe! Onde está você? Oh! Mamãe, você está aqui! Oi, meninos! Vocês podem me ajudar? Ok! Oh! O que você está fazendo, mamãe? Eu estou construindo uma casa de três andares! O primeiro, o segundo e o terceiro! Uau! Vai ser uma casa gigante! É hora de construir! Sim! Dê-me blocos! Niki, precisamos de mais blocos! Ok! Oi, precisamos de mais blocos! Ok! E aí, o helicóptero está chegando! Niki, vamos! E aí, o helicóptero está chegando! Juhu! É pra você! Segure! Super! O piso térreo está pronto? Ainda não! Vai ser uma bela casa! O primeiro andar está pronto! Muito bem! Bom trabalho! Vamos, Niki! Ufa! É mais alto do que eu! Sim! Niki, você viu o Vlad? Ah! Ali está o Vlad! Eu pego você! Primeiro andar feito! Segundo andar feito! Terceiro não feito! Vamos, Niki! Vá trabalhar! Ok! Vamos lá! Vamos! Pare! O terceiro andar será o mais legal! Sim! Ufa! Terminado! Meninos, nossa casa está pronta! Sim! Meninos, eu estou chegando! Eu escolho o terceiro andar! Eu quero o segundo andar! Ok! Eu gosto do segundo andar! Oi, Niki! Oi, Vlad! Oi, meninos! Eu estou aqui! Oh, meninos! Precisamos de imóveis! Vou chamar a mobília! E eu! Olá, eu vou te ajudar o imóvel! Ok! Ok! Olá, Niki! Obrigado! Vlad, é o seu quarto! Legal! Mar doce lar! Bem-vindo ao meu quarto! Eu tenho uma TV! Eu gosto do meu quarto! Meninos! Vlad, Nick, bem-vindos ao meu quarto! Você gosta? Sim! Eu também! Bela Vista! Você gosta? Sim! Vamos, meninos! Aaaaaaah! Iuhuuu! Vamos! Vamos! Ah, meus meninos! Oh, um incêndio na casa! O que? O que? O que? Run! E o olho do super-herói! Yay! O fogo parou novamente! O fogo parou novamente! Legal! Legal! Incrível! Labus! Legal! Oh! Vamos lá! O que é isso? Aqui vamos nós! Vamos lá! Oh, não! É a unidade de versão! Vamos lá! Legal! Upsi! Oi! Legal! Vamos! Vamos! Ok. Vamos jogar blocos. Voo! 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 Ossing! Ossing! Incrível! Vamos lá! Isso! Oh, está tão quente hoje! Está muito frio! Está tão quente aqui! Está muito frio! Não faça isso! O frio é melhor! Não! Quente é melhor! Está muito quente! Frio! Quente! Frio! Quente! Frio! Esse é o meu quarto frio! Ah! Esse é o meu quarto quente! Ufa! Ah! Gelo! Ok! Vamos! Ei! Pode! Frio é melhor! Hum! Quente é melhor! Brinquedos, brinquedos! Meus novos brinquedos! Meu carro! É gelo! Ah! Mamãe, pode me ajudar? Ah, é claro! Uau, isso é magia de verdade! Uau! Obrigado, mamãe! Quente é importante também! Sim! Ah! O gelo vai ajudar! Aqui! Oh! Uh, gelo! Ufa! Obrigada, Vlad! O gelo é útil! Estou com fome! Ah, é hora da pisar! Você pode me ajudar, mamãe? Pra você! Ah, obrigado! Muito gostoso! Quente também é ótimo! Uhum! Oh, não! Lava? Ai, o chão é lava! Ah! Socorro! Vlad! Mamãe, eu preciso de ajuda! Vou te ajudar agora mesmo! Vamos! Vamos lá! Vamos! Aqui! O frio é importante! Obrigada, Vlad! De nada, mamãe! Uhul! Não! Uhul! Uhul! Quente é muito importante! E o frio é importante também! Ah! Ah! Frio sempre é melhor! Hã? Pais, baixem nossos jogos! Supermercado Vladnik, 12 fechaduras, carros Monster Trucks, jogos inteligentes e corrida Vladnik. Baixem na App Store e Google Play.